É uma filharina, eu não posso mais Por coisa sair, o coisa tem que sair Esse aqui também, eu cheguei lá pra descarregar Ele tava lá Já deu uma viagem, eu tô aqui ainda Esse tá é doido As farazeiras Vambora Esse Jacobzinho todo verdureiro Vambora 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 nós lava é pra sujar de novo preguiça nós não temos de lavar depois é só lavar de novo e aérea vamos parar de chover o importante é que agora tá enceradinho depois é só passar uma aguinha ali nossa, isso aí que é um sonho e vai pegar até aí ó de menor, rápido, madeira nova mutum, Mato Grosso será que é Mato Grosso? Mato Grosso mesmo? tesão, Ateigão sonhos e planos eu tinha essa frase no Ateio Vermeí que eu tomei olha aí ó balanizão você tá doido, moço para dar e aí ó, temos chegando em casa já chegando na porta da boteca que nem diz o Márcio o Márcio fala é a porta da boteca agora matei o motor ciclista tem que reduzir ai meu Deus vai apontar aqui tô mais tá frio, eu tô de chinelo de medo olha tô relaxando, era pra eu ter comprado um tênis já pra eu ter comprado um tênis hoje eu tava do lado do shopping fiquei com preguiça de ir lá procurar um tênis que você tem que comprar olha meia cerada daí fica com frio nos pés daí não bota meia porque dei meia e chinelo na chuva não dá certo aí o fardinho ali ó olha lá olha que coisa mais linda que coisa mais linda o caradão Daria medir o bandeirão Olha que coisa mais linda Que coisa mais linda Olha aí Tudo sujo Nazareno Sua e esquece Tchau, obrigado Vamos estacionar É rapaziada, bora se importar Vamos sair cedinho Só chegar lá cedinho Pode dormir a noite toda E o tempo tá ruim, tá pra chuva Acidente, coisa arada Tem que ir bem de boa Pesadinho Tem que ir desfilando o carrinho Botando oitentinho por hora Cuidado Só parar nessa área Tá bom, chega lá Às 11 horas da noite Nossa senhora, vai ser uma pena Tá de dormir a noite toda, meu Deus Ai, ai, ai Eu tenho que ficar mais cedo amanhã Pra ver se eu consigo carregar Porque quarta-feira eu tenho que estar aqui de volta Pra fazer a prova da carteira Fazer os toxicológicos Exame de vista E discoteca Tô lascado Ai, tem que rezar pra Traer alguma coisinha pra hortar Senão eu tenho que hortar vazio de novo Daí a gente pode ela Ai o patrão quebra Ai, vamos arrumar uma chanquinha aqui, né Só no sapatinho Essa chuva lá agora Ninguém merece Tô sentado aí O carro tava limpinho Agora já tá virado no assassino Não dá nada Vamos, tá Pra não levar Tchau Olha, olha, olha Olha, olha 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 Acho que o louco tava tentando se matar Nossa Precisaram de 10 Pra conter um cabroco Meu Deus do céu Não vão dar conta de segurar É o Lázaro, será? Já morreu? Incorporou no cara ali o Lázaro Só pode, né Meu Deus Você tá é doido, moço Tudo isso por causa de um cara Dá uma boquetada na cabeça Já tinha mais Já era Libera nós, moço Libera Que eu quero viajar, jovem Libera nós Uma vez Ai, meu Deus do céu Eu quero botar massinha hoje Bora, moço Bora, ó Ó Ai, ai, ai Do céu O que que tá acontecendo? Olha Olha Olha, nego Vamos, vamos Bota esse louco de cabeça aí no mato Aí já era Joga foda Se incorporou no Lázaro Um dos dois Tira aquela Aquela Com bomba Lá, por amor de Deus Ligeiro, moço Isso, vai Chama Tira daí Agora os carros São todos boca aberta Ó Os curiosos Querem ver Para no acostamento Na frente Falando aí, né Cê tá É doido, moço Ó o Lázaro Incorporando o Lázaro Meu tiozinho Ó Ihra Ale, pau Saiu uma palavra, velho Na nuca Que ele queria Já Rapaz Que ele queria Já Tchau, brilada Tchau, brilada Tchau, brilada Tchau, brilada